E aí, curupinhas? Beleza? Hoje vamos fazer o vlog falando sobre cadernetes na balada. Vai, curupina! Então, como a gente vem sempre falando, vamos levar a vida de uma maneira leve e tal. E, cara, eu tenho uma opinião muito firme nessa questão de balada, de barzinho e tal. Ô, papai, vou pra balada! Ô, mamãe, vou pra balada! Tem muito local que não é acessível. Muito. Porque não tem fiscalização, primeiro. E, segundo, porque não atende cadernetes. Então, defendendo o dono do estabelecimento, mas... Muitas vezes, não tem porquê. A partir do momento que você começa a frequentar os locais, começa a fazer amizade, normalmente tende-se ao dono do estabelecimento fazer alguma coisa, se você conversar com ele. Então, nada te impede de ir pra balada, pra bar, etc. Agora só tem uma coisa. Tem uma coisa que cadeirante é imã pra bêbado. Você que é cadeirante, tá sabendo. Tá doido também, né? Só bêbado não. É bêbado doido, né? Os caras são bêbados. Eu tenho duas situações que foram muito engraçadas. Tava num show. Aí um bêbado veio. Disse aí, não explique. Parou na minha frente, ficou olhando. Ficou, cara, eu tô muito feliz de você estar aqui. Ficou, olhei. E tá bom, né? Aí, ele disse, vem cá. Aí, me abraçou, quase me derrubou. Deixa eu te falar. Se você tiver qualquer problema, qualquer problema, a gente vai no tribunal de pequenas causas. Ele era conciliador, era? Olha o meu dedo do céu. E a segunda, são dois? Dois. Dois. Foi também um dedo, né? Que me abraçou, falou que tava muito feliz. E não sei o que. E ele falou, olha, também, qualquer coisa que você precisar, eu sou farmacêutico. É só falar comigo. A gente, olha só. Quem gostou do vídeo aí, curte, se inscreve no canal, compartilha. Eu vou começar a ir lá pra esquina, lá pro semáforo, pedir pra pessoa começar a compartilhar os vídeos, porque não é possível, mano. E aí, é isso. Vai proibir. Chum, homem. Eu diria que a polícia chegou no quiosso que eu tava lá no riacho. Todo mundo de pé, na cabeça. O que que eu falei? Eu tava meio escondido, e eu falei, nesse Jesus Cristo, vim aqui, eu não fico de pé. Dança nos permes brabo, maluco. Aí, quando eu viro, aí, cara, na gargalhada, eu rejeito.